senhoras e senhores sejam muito bem-vindos a batata empreendedora nessa apresentação que não vai demorar muito eu vou te mostrar o simples passo a passo para montar um negócio de batata frita em apenas 48 horas exatamente isso em apenas dois dias e eu sei que você pode estar se perguntando qual é Rafael isso é bom demais para ser verdade como que é possível montar uma batataria em apenas 48 horas em apenas dois dias eu tô com um projeto parado aqui há centenas de quase que anos parado desse projeto eu tô com essa ideia que há meses sem conseguir tirar do papel esse negócio projeto na minha cabeça tem tanto tempo eu nunca consegui fazer nada aí você chega e me fala que é possível montar uma batataria em apenas 48 horas em dois dias eu consigo pegar todo esse sonho que pode transformar minha vida e transformar isso em realidade seria isso realmente possível e eu vou te mostrar nessa apresentação rápida como é possível você montar a sua batataria sim em 48 horas mesmo que você esteja começando do absoluto zero tá bom agora antes de começar a te explicar como fazer isso eu quero primeiro te agradecer e te dar algumas informações te agradecer primeiro porque se você não estivesse aqui nada desse projeto estaria acontecendo você é a real motivo de tudo isso está acontecendo da existência da batata empreendedora eu quero te agradecer também pela sua atitude empreendedora de querer transformar a sua vida de transformar a vida da sua família transformar o nosso país em um país muito melhor através do empreendedorismo porque eu acredito que empreender transforma eu não acreditaria se eu não tivesse tido essas realizações na minha própria vida tá bom então eu quero te agradecer por isso isso prova que você não é um exemplo simples curioso de da do comércio culinário de batatas artesanais mas sim uma pessoa que está aqui pronta preparada se dedicando e se entregando a capacitação para montar o seu próprio negócio e ter o seu verdadeiro resultado no decorrer do vídeo vocês vão ouvir alguns barulhos talvez porque eu tô no local na loja comercial e aqui passa muito caminhão muito carro muita gente então às vezes vai dar um barulho aí aqui eu quero que você já perdoe isso e vamos lá o conteúdo dessa dessa matéria que eu vou passar para vocês aqui agora desse passo a passo ele é baseado nas respostas que vocês me entregaram lá na pesquisa então se você não fez a pesquisa não respondeu a pesquisa no link aqui abaixo ou na descrição em algum lugar dessa página tem um link para que você vai lá e responda essa pesquisa tá bom porque porque esse esse conteúdo vai ser entregue em uma série esse é só o primeiro vídeo dessa gravação que que você vai ter quer dizer desse passo a passo para você montar o seu negócio são uma série de vídeos é sequenciais que eu vou estar passando para você vários vídeos durante o dia para que você aprenda a montar em 48 horas a sua empresa porque nós vamos modificar todo o seu mais 17 beleza é qual a próxima informação é o resultado da nossa pesquisa lá você vai fazer responder uma enquete de qual prato você se adequa mais ali você qual que você quer melhor trabalhar no seu no seu projeto em cima desses pratos que foram votados e nós vamos falar sobre eles aqui é que eu vou fazer esse conteúdo para vocês mostrar como você pode chegar mais além com esses produtos tá bom eu quero que você fique também na comunidade lá na comunidade do da meta quer dizer da missão mil batatarias até o final de 2019 que lá no projeto é dos sonhadores da batata permaneça ali porque além dessas informações informações dessa série de vídeos que você vai receber eu estarei dentro da comunidade é fornecendo ainda mais informações para vocês fornecendo ainda mais conteúdos é no nosso bate-papo para moldar a sua mentalidade para que você enriqueça é de conteúdos que realmente tem uma diferença de conteúdo que eles realmente vão gerar resultado para você e quando eu digo resultado é resultado financeiro tá bom então nós vamos falar também sobre desenvolvimento de prato o que nós aprendemos aqui nós vamos falar nas próximas aulas sobre desenvolvimento de prato é além de cada conteúdo de cada passo que você vai conhecer agora eu farei quer dizer nós já fiz um vídeo com maior detalhamento sobre cada um desses passos tá então eu não entendi tão bem aqui ou não ficou tão claro ou ficou claro demais não importa você vai ainda receber um conteúdo extra para ter mais clareza desse passo para que você possa pegar melhor é atividades no mercado para que você possa explorar isso ainda mais aí na sua cidade e desenvolver o seu negócio com mais facilidade além disso e já finalizando aqui também esses avisos é você tá participando aqui desse projeto e nós estamos na semana do meu aniversário tá dia 8 próximo agora dia 8 de novembro no momento que eu tô gravando esse vídeo 2019 é eu vou fazer 34 anos de idade então nesse momento eu decidi participar com vocês aqui é fazer uma festa para que você possa participar e eu vou preparar uma grande oportunidade que eu vou falar já nessa apresentação aqui para que você possa levar o seu negócio já para o próximo nível tá bom então é isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa é é só isso que faltava promoção de aniversário e agora a gente vai entrar na base de conteúdos eu vou te passar essa primeira aula você vai assistir e já na sequência você vai recebendo outro vídeo para que você possa já em segmentar o próximo passo basta simplesmente executar o que eu vou apresentar aqui para você tá bom não perca tempo imaginando tudo que a gente vai te ensinar aqui é algo que já foi já foi testado no mercado já foi aprovado pelo mercado e foi o que me permitiu ter montado dentro do Brasil só na cidade no estado do Distrito Federal estado não no Distrito Federal mais de 37 batatarias que funcionaram fora isso eu já montei mais de 100 batatarias hoje pelo Brasil mas nem todos tiveram tantos resultados ou tiveram bons resultados como eu queria imaginar e precisasse precisava que fosse isso então aqui eu vou te mostrar o que deu certo o que deu errado e eu quero que você aprenda com os meus erros você não vai precisar cometer erros para você alcançar o seu resultado aprenda com os meus erros e você vai alcançar é um sucesso muito maior que o meu que é o que eu espero e é o que eu desejo para você agora chega de conversa embora estudar porque você precisa montar o seu negócio em 48 horas e o tempo está passando bora lá talvez você seja parecido comigo quando eu comecei a minha jornada empreendedora aqui na batatolândia quando eu comecei a minha jornada batatolândia para montar o meu negócio porque quando eu comecei eu comecei com o meu projeto nota 100 você sabe o que é um projeto nota 100 se você não sabe vou te explicar mas um projeto nota 100 é quando você começa sem saber por onde começar você quer montar um negócio mas não sabe por onde começar você começa sem muito dinheiro para fazer as atividades sem um produto definido para iniciar essas atividades da sua empresa sem saber o preparo dos pratos você não tem ideia errada não sei esquentar uma água não sei fritar um ovo como é que eu vou conseguir fazer essa batata sem um ponto de venda para trabalhar e tudo que eu tô te falando aqui é a forma que eu rafael alvoré comecei as minhas batatarias então se você tá passando por alguma coisa parecida como essa saiba que é possível você montar o seu negócio dessa mesma forma que eu também estava sem ajuda nem apoio de amigos nem da minha família que eu só olhava minha o seu projeto não vai dar certo isso não vai funcionar para com isso larga a mão disso aí vai caçar um emprego para você assinar a sua carteira vai fazer concurso isso é muito normal eu entendo que as pessoas estavam ali naquele momento tentando me proteger mas para isso eles precisariam abortar meu sonho eu graças a deus não permiti que meu sonho fosse abortado sustentei a minha ideia acreditei na minha ideia isso mantive e me permitiu chegar tão longe hoje a maioria dessas pessoas que falaram para mim que não iria dar certo que esse projeto não funcionaria que eu devia procurar é assinar uma carteira hoje eu tenho prazer de assinar a carteira dessas pessoas com muito orgulho mesmo sabendo que eles estavam ali tentando me proteger então se você não tem ajuda nenhuma de ninguém não se preocupe porque você vai aprender você consegue controlar dominar todo esse projeto sozinho eu comecei sem alguém para mostrar o caminho das pedras essa aula que você tá tendo aqui agora não tinha ninguém quando eu comecei para me mostrar para me dizer o que que funcionava o que que não funcionava eu comecei sem saber se as pessoas iriam gostar da minha ideia porque eu não sabia fazer um prato legal né não tinha informação suficiente para ter um produto bom no mercado então eu não sabia se as pessoas iriam gostar eu tentei na raça na coragem mesmo ali eu comecei sem na verdade não foi nem com tanta coragem mas eu estava com sem coragem nem motivação para dar esse primeiro passo o primeiro passo aconteceu aconteceu mas ele levou muito tempo e às vezes você tá com seu projeto aí parado na gaveta tanto tempo já colocou isso no papel mas não consegue tirar do papel não sabe como é que começa aquele negocinho ali de verdade qual é o primeiro passo para você sair desse projeto que só tá na sua imaginação transformar isso em realidade e eu comecei sem segurança e com muito medo poxa como é que é começar sem segurança é com muito medo será que eu faço será que eu vou será que eu não vou eu ficava perdido em tantas informações que tinham é para eu poder definir eu tenho que aprender marketing será que eu tenho que aprender sobre a administração do negócio será que eu devo aprender sobre as receitas será que eu aprender um processo de preparo que que eu começo aqui e isso me causava um overload um excesso de informação na minha cabeça que me fazia ficar com muito medo e retardar o início do meu negócio procrastinar ali todo dia a montagem da minha empresa então essa foi uma das formas que eu comecei e também eu comecei sem qualquer capacitação profissional que fosse suficiente para montar o meu negócio eu tentei trabalhar com as batatas e eu fiz aquelas batatas murchas horríveis sem sabor algumas amargando demais que eu acabava de fritar parecia um macarrão parecia que em vez de ter uma batataria eu tinha mais era uma loja de macarrão ali porque saia tão mole e encharcado que não valia a pena trabalhar tá então sem um tutor para me acompanhar em toda essa jornada diferente do que você está passando aqui você tem comunidade de batateiros você tem um mentor eu aqui rafael alvoré te auxiliando te mostrando te ensinando te ajudando a realizar esse sonho de montar o seu próprio negócio então essa minha jornada foi nota 100 sem tudo isso que eu acabei de falar para você tá e entender nessa nova fase da minha vida foi muito complexo porque quando a gente está sozinho é mais difícil tem um ditado africano que diz o seguinte quer ir rápido vai sozinho quer ir longe vai acompanhado e você provavelmente vai chegar muito longe porque você está muito bem acompanhado eu garanto para você que você está muito bem acompanhado aqui com a gente tá e principalmente eu comecei sem uma comunidade como essa para resolver todos esses meus problemas em 48 horas tá bom então eu quero que você entenda isso nesse começo porque porque isso vai transformar a sua vida isso vai transformar sua mentalidade porque hoje você tem uma comunidade você já percebeu que você não está sozinho que tem um monte de pessoas às vezes passando pelo mesmo problema que você mas também tem muito mais pessoas que tem o resultado que você sonha e hoje você está no meio dessas pessoas para aprender com elas para ver os resultados delas e ver assim poxa se ele conseguiu porque que eu não vou conseguir se ele pode porque que eu não posso e você sim pode sim você consegue sim vai dar certo seu projeto sim vai funcionar porque o que depender de mim rafael alvoré eu vou estar entregando para você com todo carinho com todo amor com toda com todo profissionalismo informações suficientes para que o seu projeto se torne realidade de forma imediata porque eu sei na pele como que é ruim você passar por tudo isso e ainda passar por isso sozinho sei como é que é doloroso essa situação e é o que eu não quero que você passe tá mas sabendo disso eu sei que são essas coisas são essas dificuldades que a gente se depara todo dia que a gente consegue separar os homens dos menininhos é aqui que a gente consegue separar as menininhas das mulheres de verdade então na partir desse momento a partir daqui você vai ter que definir se você é um homem se você é um menininho para estar brincando se você é uma mulher ou se você é uma menininha para poder se dedicar ao seu projeto defina isso com clareza porque aqui nós estamos falando de algo que vai transformar você e vai transformar o seu lar e se você não fizer o seu projeto dar certo não é só você que perde muita gente a sua volta pede o seu marido pede a sua esposa pede os seus filhos perdem a sua família em volta pede a sua cidade pede a sua igreja pede tá tudo aquilo que você se preparou a vida toda o seu sonho também se perde com tudo para que você não conseguiu se identificar quem você é então se descubra hoje logo se você é um homem porque vai fazer aqui ou se você é mulher se você acha eu quero mais curiosidade eu nem te aconselho continuar assistindo esse vídeo mas se você quer um resultado verdadeiro dá continuidade ao que a gente vai falar aqui tá bom então agora o que você vai aprender aqui comigo nessa aula é o seguinte o passo a passo para iniciar a sua batataria com o tempo e dinheiro que você tem Rafa preciso fazer é um empréstimo no banco provavelmente não tá provavelmente não isso vai depender do que que você de fato quer fazer mas provavelmente você não vai precisar Rafa mas eu tô com muito dinheiro no meu bolso eu vou precisar investir tudo também provavelmente não se você tem pouco dinheiro ou tem muito dinheiro isso não importa porque a gente vai fazer agora você vai saber exatamente o que investir quanto investir de forma correta sem gastar todo o seu dinheiro e sem se abarrotar de dívidas para fazer isso aqui dar resultado tá bom outra coisa que você vai aprender é como criar a sua própria oportunidade para entrar ou retornar para o mercado empreendedor se você há anos sonha em empreender mas nunca conseguiu uma oportunidade para fazer isso se tornar realidade você vai ter agora se você já montou um negócio mas esse negócio já quebrou não deu certo você achava que era uma coisa chegou lá era outra foi difícil ninguém te ajudou é você caiu naquela estatística do sebrae que diz que a cada quinze cada dez empresas que são montadas no Brasil sete delas falem em menos de um ano de existência se você já passou por isso eu vou te mostrar aqui uma forma para que que você não passe mais nessa nesse sofrimento porque eu sei na pele como é passar por isso e hoje eu posso rir porque eu tenho resultados que me valeram a pena todo esse sofrimento mas sabendo o que você vai aprender aqui é que vai te permitir chegar a muito mais além com seu projeto ok então vamos lá é o seguinte essas são as opções de produtos que você que permite você iniciar sua batataria em 48 horas então olha aqui para a tela que eu vou te mostrar quais são os pratos que você vai conseguir através deles montar qualquer negócio aí qualquer batataria independente do conceito estrutural em apenas dois dias tá bom então vamos lá essas são as opções que você consegue começar em dois dias batata palha batata ribon batata suíça rush batata chips torre de batata frita batata na box que é uma porção ali variada com outros pratos também batata recheada batata no cone batata espiral e a batata palito só que tem uma ressalva aqui para batata espiral a batata espiral exige mais tempo de você é mais complexo começar com batata espiral em 48 horas porque ela depende de equipamentos exclusivos que que eu quero dizer com isso se você ainda não tem seu cortador de batata espiral você vai ter que comprar esse cortador de batata espiral e quando você pede pela internet você vai ter que encontrar a máquina saber qual é a máquina correta fazer o seu pedido esperar fazer a postagem esperar o correio entregar testar o equipamento e aí sim você montar o seu negócio então quando a gente está trabalhando com produtos que dependem de maquinários exclusivos fica um pouquinho mais difícil para a gente começar outra coisa que depende também de maquinários exclusivos é a batata ribo tá bom então batata espiral batata ribo se você não tem o maquinário você vai levar um pouquinho mais de dia mas se você já tem já tá uma máquina aí uma simplesinha uma maquininha ruim que ruim que seja não importa porque você vai conseguir montar o seu negócio fora isso qualquer uma das outras opções que você tá vendo na tela nesse momento você consegue encontrar maquinários na sua cidade em qualquer casa de equipamentos para lanchonetes para pizzaria de refrigeração em qualquer loja você consegue comprar os seus equipamentos para iniciar isso aí e fazer as coisas acontecerem beleza agora é nós tivemos lá o resultado da pesquisa e eu fiz a pesquisa uma pergunta seguinte qual da dessas batatas mais te interessa em sua batataria que foram todas aquelas imagens que você viu agora na página anterior e aí nós tivemos o resultado da votação a votação ela foi com trezentos setecentos e trinta e três respostas setecentos e trinta e três pessoas responderam essa pesquisa e nós tivemos o tal o seguinte resultado batata espiral nós tivemos trinta e seis por cento das pessoas querem começar o negócio com batata espiral e quarenta e oito por cento da desses setecentos e trinta e três pessoas querem começar com a batata palito dentre tudo ambos querem ter os dois pratos em suas batatarias mas para quem está começando é melhor você ter clareza para onde você vai dentre tudo se você quer começar com os dois também aí você já consegue observar a capacidade que esses produtos têm porque será que está todo mundo querendo esses dois produtos aí para começar no mercado que que eles têm de tão diferente assim então já fica uma sacada que você vai perceber e entendê-la um pouquinho mais à frente quando a gente tiver fazendo essa apresentação bom então vamos lá o simples passo a passo para montar um negócio de batata frita em 48 horas como é que eu vou fazer isso aí por onde eu começo então é o seguinte entenda com clareza a montagem de uma batataria e não importa o conceito estrutural nem a batata o tipo de produto ali que você vai vender no seu negócio não importa se é barraquinha food truck lanchonete quer dizer loja física delivery é trailer será qualquer coisa não importa isso é simplesmente a execução de um plano de ação em uma sequência de tarefas organizadas em passo a passo até a data de inauguração no nosso caso aqui data de inauguração em 48 horas dois dias a gente já está inaugurando e você vai usar somente informações que já foram testados no mercado se você acha que não tem sentido a gente participar da comunidade você está completamente enganado eu tenho certeza que você sabe que ela é muito importante porque porque ali nós estamos entregando informações que já foram testados nesse mercado informações já foram aplicadas por mim e por vários outros batateiros e você teve o prazer de acompanhar tudo isso para saber o resultado que você vai ter na sua batataria e aquele ditado que diz o seguinte o homem inteligente ele aprende com os próprios erros mas um homem sábio ele aprende com os erros dos outros e a comunidade serve para isso para que você pegue as informações que já foram testadas no mercado aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo e replique isso no seu projeto ok um projeto semente se divide em doze partes fundamentais tá certo em 12 partes tá passando um barulhão agora então vamos lá um projeto semente se divide em doze partes fundamentais que são aqui que acontece da seguinte forma primeira primeira parte fundamental uma ideia semente e essa ideia semente ela tem que ser entendida nas primeiras 24 horas ou seja no primeiro dia você vai olhar para ela você vai discriminar exatamente o que ela é como ela é porque que ela é e como você vai transformar isso em um projeto para você primeira coisa entender uma ideia semente e o que que é uma ideia semente é a melhor maneira de iniciar a fazer a sua batataria validando essa ideia sem fazer investimento a ideia semente aí você vai plantar sem fazer qualquer investimento e investimentos que possam comprometer a segurança do seu projeto ou seja você vai olhar para o prato vai definir se aquele prato que você quer vai colocar essa ideia no mercado validando essa ideia sem gastar nenhum centavo então tem muita gente que faz o que coloca o compra tudo todos os maquinários equipamento para depois descobrir se essa ideia vai dar certo tá então há poucos poucas horas atrás a gente estava vendo a situação de um dos participantes que tem na nossa comunidade lá no sonhadores da batata onde ele comprou todos os equipamentos e depois que ele chegou tudo o carrinho dele começar as atividades que que aconteceu simplesmente a prefeitura não autoriza que ninguém trabalhe com carrinho em nenhum lugar da cidade e aí o projeto o projeto dele pode ser ressignificado mas ele correu um risco se fosse se tiver um lugar onde tem fiscalização que impede essa atuação do empreendedor ele vai ficar com o carrinho parado dentro de casa vai ter que colocar na OLX para vender tentar trocar com alguém tentar resolver a situação que não precisava ser resolvida precisava simplesmente começar da forma correta para tirar o seu bom resultado então a melhor maneira de iniciar sua batataria é validando essa ideia sem fazer investimento de dinheiro não colocar dinheiro nenhum e que principalmente dinheiro que possam comprometer a segurança do seu projeto traduzindo isso iniciar com um projeto pequeno que te coloque no mercado imediatamente com lucratividade suficiente para que você cresça e que tenha segurança para expandir o seu projeto dentro do seu nicho de atuação ou seja se você hoje adquirir por exemplo maquinários que te limitem a fazer um único tipo de prato que te permita trabalhar por exemplo só com batata espiral você pode perder a grande riqueza desse nicho de atuação que que é o nicho é onde nós estamos trabalhando nosso nós estamos dentro do empreendedorismo qual o segmento alimentação qual a área de alimentação fast food comida rápida qual a área de fast food vegetais mas qual tipo de vegetal batata então assim tem um monte de gente fazendo de tudo colocando de tudo em seus negócios mas nós damos foco em uma única coisa por isso quando você chega rápido eu quero aprender sobre coxinha essa gordura dá para fazer fritar coxinha pastel cara eu não faço ideia mesmo sabendo eu não faço ideia porque porque a minha atuação é dentro de um único nicho só de batatas e aí foi que que surgiu o comércio culinário de batatas artesanais onde eu coloquei isso dentro do mercado brasileiro porque porque não tem ninguém atuando em cima desse segmento ou seja eu não tenho nenhuma concorrência e no seu caso provavelmente você vai se deparar com produtos e pratos que não tem nenhuma concorrência na sua cidade qualidade como provavelmente já é a batata espiral não tem ninguém fazendo isso e se tiver não vai ter tanta qualidade como você vai colocar e aprender isso aqui beleza nosso resultado foi dessas duas princesas batata espiral e a batata palito é por onde nós vamos começar o nosso conteúdo então nos próximos dias nosso foco será frenético na batata espiral e na batata frita palito em formato palito ok então vamos lá passo um escolha do produto defina aqui nesse exato momento quem vai ser o seu carro chefe Rafael mas eu quero trabalhar com os dois e os dois vão ser o carro chefe não não serão os dois o carro chefe você vai ter que definir um que vai ser o carro chefe para que você tenha um melhor resultado é no seu negócio e aí na sequência você vai criar uma engenharia de cardápio te permitindo colocar outros tipos de pratos no nosso caso aqui eu vou mostrar para vocês como é o trabalho feito com a batata espiral e com a batata palito também ok agora como que eu vou então escolher o produto correto como é que eu vou acertar na escolha desse produto que que eu tenho que fazer para isso então primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é a margem de lucro no trabalho com esses com esse prato qual é a margem de lucro que eu consigo trabalhar com a batata espiral qual é a margem de lucro que eu consigo trabalhar com a batata palito ou qualquer outro prato que eu decidir ali suíça recheada é ribam qualquer uma delas qual é a margem de lucro porque quando eu sei qual é a margem de lucro, eu consigo definir quanto tempo eu vou permanecer nesse mercado, ou quanto tempo eu vou permanecer com esse formato de negócio, com essa modelagem da minha batataria. Por quê? Porque eu dependo de um investimento inicial, então eu preciso comprar maquinário. Será que a margem de lucro, ela me permite fazer um investimento, tirar o dinheirinho que está guardado lá na caderneta de poupança, ou fazer um empréstimo para isso, ou tirar meu tempo e dedicar para investir em maquinários que não vão me dar um produto com uma margem de lucro boa? Porque quando a gente define a margem de lucro, sabe o investimento inicial e quanto menor, melhor. Invista em kit que tem o menor investimento possível, desde que ele tenha capacidade de começar com o produto e expandir. Você começa com, por exemplo, batata espiral. O fritador de batata espiral atende a batata espiral no tamanho gigante que ela tem, atende a batata chips para fazer uma produção em grande quantidade para produzir atacado, te atende na batata palito, te atende na batata ribbon, que também é uma batata volumosa e te atende com vários outros tipos de pratos. Então quando a gente pensa no investimento inicial menor, isso pode ser às vezes também algo perigoso. É bom economizar? É bom, a gente tem que fazer isso sim, mas isso pode ser algo perigoso na hora que a gente está começando. Se você começa a fazer algo, que você tem um equipamento que te limita a trabalhar só com uma coisa. Você pega um taxinho redondo ali, que não cabe nem um espiral grande para você ter uma margem de lucro boa, você vai começar a aparecer com o seu negócio antes mesmo dele começar. Então tome cuidado no investimento. Ah, vou investir o menor possível. O menor e o mais barato tem que ser aquele produto que te dá resultado. Sabe o que é um produto caro? O que é um kit de equipamento caro? Aquele que não dá resultado. Aquele equipamento que não te traz retorno financeiro. Isso é um produto caro. Agora, se é um equipamento que ele consegue se pagar, que ele consegue trazer margem de lucro para você, fica tudo mais fácil. Por quê? Porque depois disso vai entrar o ROI, o retorno sobre o investimento. Às vezes você pega ali, mais ou menos para montar um negócio de batata palito ou batata espiral, você vai gastar mais ou menos R$1.500, R$2.000, mais ou menos. Às vezes menos que isso, às vezes mais que isso, um pouquinho. E nesse ROI, o retorno sobre o investimento, você compra lá, vamos lá, você investe aí R$500 num kit baratinho, um PEBA que tem no mercado aí. O que vai acontecer? Você vai levar quanto tempo para trazer esse dinheiro de volta? Às vezes com o produto mais barato, com o kit de equipamento mais barato, você leva mais tempo para poder trazer esse retorno de volta. Você precisa de um maquinário que faça com que o ROI, o dinheiro que você gastou, volte para o seu bolso o mais rápido possível. Se você gastou R$2.000, quanto tempo você precisa que esse dinheiro volte para o seu bolso, para ficar lá, para pagar o banco, você não ficar pagando aquele monte de taxa de juros, para você voltar com esse dinheiro para a sua caderneta de poupança, para devolver a quem você pegou emprestado ou qualquer coisa que seja. Você tem que definir essa data. Então, na hora que você pensa na escolha do produto, entenda e escolha um produto que tenha uma boa margem de lucro, que você possa fazer um investimento, que seja pequeno agora, mas que ele te dê um espaçamento para trabalhar com outros pratos também. Um produto que te permita trabalhar com um ROI mais rápido, ou seja, trabalhando com esse prato aqui, eu consigo trazer o dinheiro que investir nos maquinários mais rápido para o meu bolso. E na sequência, você tem que acertar um produto onde você é o ADM. Que que é isso? Você consegue ser o único administrador de tudo isso. Ou seja, se você está no seu negócio hoje, ele funciona sozinho, só com você. Você não depende de outros funcionários, senão depende de um monte de gente inicialmente. Lembra que nós estamos falando de um projeto inicial. Então, quando você está iniciando esse projeto, é melhor que você tenha um produto que te permita trabalhar sozinho. Até porque, se você precisar depois, ó, eu preciso criar e desenvolver uma outra atividade, você pode pegar essa outra, uma outra pessoa, uma segunda pessoa e colocar no seu lugar para estar cuidando disso para você. Isso facilita as coisas, isso facilita o investimento que você tem, porque você tem o domínio total sobre esse negócio. Então, como que eu escolho um produto correto? Margem de lucro, investimento inicial baixo, retorno sobre esse investimento que volte o mais rápido possível e que você consiga administrar tudo sozinho. Porque, provavelmente, nesse começo, ninguém vai querer te ajudar, tá certo? Isso é muito natural, muito natural. E se você passa por isso, é melhor que você tenha total autonomia e capacidade de resolver todos os processos de montagem do negócio sozinho, ok? Vamos lá. Próximo ponto é, passo 2, plataforma de comercialização. Primeiro passo, já entendeu ali, né, o skid de equipamento. Passo 2, plataforma de comercialização. Hoje, nesse momento, você vai se cadastrar em três plataformas de trabalho. iFood, Uber 8 e o Rapp, tá? Todas essas são aplicativos que você vai instalar pelo seu celular para fazer entrega por delivery. As suas vendas têm que ser pelo delivery também. Ah, Rafa, vou montar uma barraquinha. Monte a barraquinha, mas trabalhe com delivery. Eu vou te explicar por quê. Anota aí, passo número 2, cadastramento no app, no aplicativo. Você vai cadastrar hoje no aplicativo. O principal de todos os três que você tá vendo na tela é o iFood. E o tempo desse cadastramento, a liberação para que você já comece a usar a plataforma é entre 1 e 7 dias. Em todos os momentos que eu montei um delivery pelo iFood, a ligação deles, para mim eles dão uma ligadinha para você, para explicar tudo, como é que você vai fazer. Foi aí no mesmo dia. Eu montei, fez o cadastramento no aplicativo de manhã. Quando foi poucas horas depois, já tinha alguém me ligando e no outro dia já comecei as atividades. Como é o nosso projeto aqui de 48 horas. Funcionou assim. Dentre tudo, você pode montar, fazer o cadastramento e eles te ligarem em até 7 dias, tá bom? Dentre tudo isso também não vai ser um problema, porque eu vou te mostrar se o iFood, o Uber 8 e o Rapp demorar um pouquinho mais, como você vai começar suas atividades de vendas também em 48 horas. Por que a gente tem que trabalhar com a plataforma de comercialização de aplicativos de delivery? Porque 63% das vendas já estão no aplicativo. Se você tem hoje, se você vende aí R$1.000 por dia, saiba que R$630 a mais podem vir só do delivery, tá certo? Se você quer bater R$1.000 por dia, você consegue aumentar em 63% das suas vendas se você colocar o seu processo de comercialização na plataforma dos aplicativos. Então, segundo passo do dia. Cadastramento no aplicativo iFood. É o primeiro. Ah, eu só quero trabalhar com um. Trabalha só com iFood então, beleza? Próximo passo. Validação da sua ideia semente. O que é validação? É mostrar para as pessoas o produto que eu quero colocar e esses clientes que vão ser os pagantes dos meus produtos vão me dizer, vão confirmar para mim se vale a pena ou não eu colocar o meu negócio em atividade. Se é uma boa ideia eu fazer esse negócio funcionar, colocar isso aí no mercado para trabalhar com todo mundo. eles que vão nos dizer esse processo. E como é que eu faço isso? Você vai poder utilizar no WhatsApp, Facebook e Instagram o seu Stories. Colocar uma foto do prato, por exemplo, da batata palito ali no cone, a torre. O que você quiser trabalhar, a batata espiral, a batata suíça. Você vai utilizar o Stories do seu WhatsApp, o Stories do Facebook e o Stories do Instagram. Rafael, mas eu tenho vergonha de gravar um vídeo igual você está gravando aí. Não precisa, você vai pegar fotos na internet dos seus pratos que você vai trabalhar e colocar no seu Stories. Você vai fazer posts no seu Facebook, certo? No seu Instagram. Você vai pegar a foto e postar no seu Facebook, postar no seu Instagram. Você vai fazer pequenos vídeos, não precisa você aparecer. É vídeo do prato para você postar no seu Facebook, no seu Instagram. Para você postar no Stories do seu WhatsApp. Para você mandar nos grupos que você participa do WhatsApp. Tá? No Facebook. Você vai fazer postagens de fotos. Você vai criar uma lista de transmissão para que você mostre para uma maior quantidade de pessoas o possível. Os pratos que você quer começar a trabalhar. O que que vai acontecer? Quando você começa a postar no seu Stories. Fazer posts no seu, nas suas mídias sociais. Fazer pequenos vídeos. Postar fotos. Criar uma lista de transmissão e mostrar. Olha, eu estou pensando nessa nova ideia. Eu já sabia que o dia tal vai acontecer uma inauguração. Vou trabalhar com batata XYZ. Aí as pessoas começam a mostrar. Eu achei que fosse outra coisa legal. Ah, não é isso que eu quero. Ou que na maioria das vezes acontece. Uau, aonde que vai ser isso aí? Eu amo batata. Aí todo mundo começa a compartilhar as suas informações. E aí você sabe. Se o público onde você vai atuar. Ele vai querer comprar e adquirir os seus produtos, tá? Então pegue e comece a postar no seu Stories. Posts no seu Facebook, Instagram, WhatsApp. Vídeos, fotos. Crie uma lista de transmissão. E nos grupos que você participa do Zap e Facebook. Você vai começar a despachar essa imagem. Quando você colocar uma batata espiral, por exemplo. Aí todo mundo vai começar a perguntar. Nossa, que coisa legal. Que diferente. Onde que tem? Se as pessoas começam a querer saber onde que tem esse produto. Isso é uma das provas. Isso é um dos indicativos para saber que o seu produto vai ser bem aceito na comunidade onde você quer começar as atividades. Ok? Esse é o passo número 3, tá? Valide a sua ideia. Rafa, eu vou pegar e vou comprar os equipamentos. Já, agora. Já estou validando e comprando. Não precisa. Você vai fazer isso por uma hora. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a validação da sua ideia. O que fazer e como fazer. Passo número 4. Desenvolvimento do prato. Aqui é um momento muito importante que você precisa entender sobre o seu projeto. Que é o seguinte. Você pode desenvolver o seu prato da batata espiral ou da batata palito. Por ser um autodidata. O que que é um autodidata? Você já sabe fazer o seu preparo. Você já descobriu uma forma de preparar a sua batata direitinho para ela ficar sequinha, crocante. Que ela pode ficar empacotada ali por vários dias para fazer uma batata palito que fique seca, sequinha e crocante por fora e bem macia por dentro. Você consegue fazer uma produção dos seus molhos, dos seus recheios, dos preparos. Então quando você é autodidata você consegue fazer isso. Pela experiência de jornada que você tem. Ou já conhecer muito da área culinária. E aí você já consegue fazer isso com muita facilidade. Então primeiro desenvolvimento de prato que você vai ter que entender. Eu consigo fazer sozinho? Consigo. Então faça sozinho. Segunda coisa. Para você montar o seu prato. Você pode... Rafa eu não sei nada sobre o preparo do prato. Eu não sei. Eu não sou autodidata na base culinária. Mesmo gostando muito. Como é que eu vou fazer? Você pode fazer uma contratação de um profissional. Você pode contratar uma pessoa para cuidar do seu empreendimento para você. Que saiba e que tenha capacidade de fazer montagem desse prato. Que ele consiga fazer um prato muito bom. Por exemplo. Se você não sabe fazer nada de batata frita. Contrate alguém que saiba fazer tudo sobre batata frita. E coloque e monte a sua lanchonete. É tipo... É... Dono de posto de gasolina. Certo? Ele vai lá monta o negócio. Contrata um monte de gente que sabe abastecer o carro. Coloca lá. Pronto. É só isso. Então. Você pode trabalhar com contratação de profissional. Contrate alguém. Monte o seu negócio. E está resolvido. Terceiro ponto. Você pode fazer para desenvolver o seu produto. Fazer testes até você conseguir. Se você não sabe como fazer. Você pode ficar testando isso aí sozinho. Você vai gastar um pouco de matéria prima. Talvez muita matéria prima para testar. E buscando dicas pela internet. Aí você pode ficar. Me dá uma dica aqui. Fulano me dá uma dica ali. E aí você vai até você conseguir encontrar um resultado para você. Outro ponto. É você buscar cursos. Treinamentos. Online. Ou presencial. Hoje no Brasil. Já existem treinamentos e cursos para você fazer. Tanto online. Quanto presencial. E esse processo vai facilitar a sua vida. Por que? Se você não é autodidata. Se você não quer contratar um profissional. Você quer aprender a fazer isso primeiro. Depois quando o negócio crescer. Você coloca alguém ali para cuidar. Se você vai ter que ficar se matando. Buscando testes na internet. Até você conseguir. Aí você percebe que aquele dinheiro que você gastou testando um monte de coisa. Você poderia ter investido em um treinamento. Você é melhor você buscar um curso que vai resolver esse problema para você. E esse curso pode ser online quanto pode ser presencial. Tá bom? E como eu havia falado para vocês. Nós estamos na semana do meu aniversário. E eu quero fazer algo muito legal para vocês. Então. Para você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Você já tem como garantia 34% de desconto na promoção de aniversário do Rafael Alvoré. Para você fazer a aquisição. Para você se inscrever em qualquer um dos meus treinamentos. Qualquer um dos cursos. Tá bom? Esse momento aqui eu não estou tentando vender nada para você. Esse é um acordo que eu havia feito com vocês lá na comunidade. E vocês terão 34% de desconto na minha promoção de aniversário. Para se inscrever em qualquer um dos meus treinamentos. Fora os bônus que eu estou preparando para vocês. Então é isso que vocês precisam saber. Passo número 4. Descobrir como fazer esse prato. No decorrer das próximas aulas. Eu vou mostrar para vocês alguns pratos sendo montados. Eu não vou mostrar processo de preparo aqui. Aulinha. Pega recheio aqui. Graminha aqui. Não vou ensinar isso. O propósito aqui é montagem do negócio. Beleza? Tem muito conteúdo lá no meu canal do YouTube. Então você pode ir para lá buscar. Tem muita dica. Tem muita informação. Tem muito preparo ali também. Mas se você quer ir para um nível profissional mesmo. Sentar com alguém ali. De mostrar todo o passo a passo. Saber que o negócio vai estar funcionando. Dando certo. Em todas as vezes que você montar o seu produto. O seu prato. É melhor que você segmente ali. Para um treinamento. Um curso e tudo mais. Porque até hoje você já tem uma oportunidade para facilitar a sua vida. 34% de desconto nessa promoção de aniversário. Passar. Passo número 5. Checklist. Então. Checklist. Checklist de equipamento. Você vai ter que definir o que que você precisa. Agora que você definiu qual é o prato. Ó. Eu vou fazer batata palido. O que que eu preciso então? Fritador. Eu vou precisar de um escumadeira. Eu vou precisar de um cortador. Que é o chamado picador de legumes. Eu vou precisar de um descascador. Pode ser manual. Pode ser automático. Pode ser elétrico. Eu vou precisar de um escorredor. Eu vou precisar de um aquecedor infravermelho. O que que eu vou precisar? Você vai precisar fazer um checklist. Antes de comprar. Por que? Porque você está validando a sua ideia ainda. No primeiro dia a gente só está validando. As pessoas estão falando. Nossa. Isso é massa. Eu quero comprar de você. Onde que vai ser? Inaugura logo. Quanto que vai ser? Já posso comprar antecipado. E aí você só vai investir no segundo passo. Quando você viu que a validação está funcionando. Quando você viu que as pessoas já estão interessadas no seu produto. Porque às vezes você está lá comprando equipamento. E o pessoal está falando. Não. Isso já tem. Eu não quero não. Ah não é legal. Eu pensei que era outra coisa. Eu já gosto de fulano de tal ali que já tem isso. E aí você vai lá e compra tudo. Quando chega lá ninguém compra seu prato. Tá? Vender sempre vende. Mas nós precisamos saber se o público. Onde nós queremos trabalhar. Vai ter aceitação do nosso produto. Ok? Então kit de equipamento. Você vai ter que montar um checklist do kit de equipamento. O que você vai precisar exatamente. E vai fazer um checklist do kit de matéria prima de preparo. O que você vai precisar para preparar? Quantos quilos de batata eu começo? Quantos gramas de tempero eu preciso? Quais são os molhos? Quais são os recheios? Quais são os adicionais? Quais são os descartáveis que eu vou precisar? Então você precisa ter um checklist com tudo isso. Para que você saiba se esse investimento inicial. Ele pode ser diluído. E como ele deve ser diluído. Para que o seu resultado seja mais fácil. E você monte o negócio de forma mais barata. Ok? É... Aqui nesse momento. Quando você está montando o checklist. Porque você já validou a sua ideia. Você já vai precisar de investimento. Para iniciar suas atividades. Nesse momento é que o dinheiro começa a sair do nosso bolso. Para que? Para comprar matéria prima mesmo. Para fazer. Você vai ter que comprar saco de batata. Tá bom? Você vai precisar comprar fritador. Você vai precisar comprar máquina de corte. E aqui você precisa ter... Saber exatamente o que você vai fazer. Como a gente falou no passo número 4. Você tem que definir como vai ser a engenharia do seu produto. Qual é a ficha técnica que você tem nesse produto. Na próxima aula nós também vamos falar sobre ficha técnica do seu produto. O que você vai precisar de fato. Quantos equipamentos. Quantas facas. Quantas tábuas. Quantos cortadores. Esse fritador tem que ser de quantos litros. O que que tem para você no mercado aí. Para você adquirir. E além disso eu vou apresentar para vocês uma grande oportunidade. Como eu já havia prometido. Que é um kit montado só para quem está participando da minha comunidade ali. Dos sonhadores da batata. E vai ser um kit. Qualquer um dos kits que você encontrar hoje. Lá na loja do batateiro.com.br. 34% de desconto na minha promoção de aniversário. Ou seja. Rafa. Se eu entrar agora no site. Qualquer um kit que eu quiser. O que tiver no site. Eu consigo 34% de desconto. É isso que você está falando. Sim. Exatamente isso. Na semana do meu aniversário. Você vai ter direito a um desconto promocional de 34%. Eu coloquei 1% de desconto para cada ano de vida. Tomara que eu chegue. Não sei se eu consigo chegar aos 100 anos de idade. Mas se eu chegar. Talvez eu faça aí. Uma promoção como essa também. Mas você vai ter 1% de desconto para cada ano de vida. Que eu tenho. Que o Rafael Vora tem. Para você comprar. Entra no site lá agora. Olha o que te interessa. E avisa na comunidade. Que a gente vai passar para vocês. Um link já com tudo prontinho. Com desconto garantido ali. Para você adquirir e montar o seu negócio de forma imediata. Mas só faça isso primeiro validando a sua ideia. Para que você não se surpreenda no mercado. Tá bom? Além disso. Rafael. Eu não sei o que eu preciso. De fato. Então para você que não sabe o que precisa. Eu vou enviar para vocês. Um PDF. Que é um ebook. Com um checklist de equipamentos. Para batata espiral e batata palito. Então você vai receber isso lá no seu e-mail. Tá bom? O pessoal que respondeu a pesquisa. Que deixou ali para mim. Um testemunho lá. Eu já tenho algo até diferente para vocês. Você vai dar uma olhadinha lá no seu e-mail. Que vai ter um presente extra especialzinho para você. Para você. De gratidão. Você vai saber o porquê quando chegar lá. Tá bom? Então se você não sabe quais são os equipamentos que você precisa ver. Primeira coisa. Entra lá no site. www.lojadobatateiro.com.br E olha os kits que tem lá. Os kits que eu tenho lá disponível. Aqueles kits. Qualquer um deles. Vai atender a sua necessidade. Para trabalhar com esses pratos. E até outros pratos. Mais a frente. Que você vai conhecer também. Use. Ah Rafa. Eu não quero comprar da sua loja. Não precisa. Tá tudo bem. Só que vai lá. E olha o que a gente está oferecendo. Porque você pode criar um kit. Até mesmo comprar na sua cidade. Mas que tenha exatamente aquilo que a gente está montando no kit ali. Se faltar alguma coisa daquilo ali. Você vai ter alguns problemas. Na montagem do seu negócio. Na montagem do seu prato. Isso pode dificultar um pouco a sua vida. Tá bom? Então. Se você não quer comprar lá. Tá tudo certo. Tá bom? Não estou vendendo nada para vocês aqui. É. Entra lá. E você usa como referência. O check list que tem. Fora isso. Eu vou te mandar um PDF. No seu e-mail. Com check list de equipamentos. Que você vai precisar. Tanto para batata espiral. Quanto para batata palito. E um check list dos dois também. Fechou? Esse é o passo número 5. Você precisa ter um check list. Para poder não gastar dinheiro errado. Porque as vezes você está achando que um fritador serve. Mas ele não vai te atender. Em todos os processos de montagem do negócio. Talvez ele só te atenda agora para começar. E daqui a pouco você está tendo que trocar. As vezes você acha que tem. É. Que pode. Tem que comprar gás. Mas as vezes você precisa dele elétrico. Então essas informações vão estar constatando no check list. Como é que você cria inteligência para comprar equipamento. Beleza? Sexto passo aqui. Data de inauguração. Lá na comunidade. Você vai fazer o seu agendamento. Da data de inauguração. Marcando evento e promoções. Que que eu quero dizer. Você vai agendar a partir desse momento. Sabe porque que o seu sonho nunca saiu do papel? Você tem ideia porque que o seu projeto ficou parado tanto tempo na gaveta? Sabe porque que você até hoje não conseguiu montar as vezes o seu negócio? É simplesmente porque você não marcou uma data. Sonho sem data marcada. Ele é simplesmente um sonho. Sonho com data marcada. Ele se torna realidade. Porque quando você define uma data. Para você começar o seu negócio. Basta simplesmente. Você sabe que assim. Poxa. Você colocou um cachorro louco atrás de você. Ele solta um pitbull. Correndo atrás de você. E você está com um pedaço de carne na mão. É você correr o mais rápido possível. Porque esse pitbull vai te pegar. E o tempo. Ele não tem pena de ninguém. O tempo vai passando. Você fazendo alguma coisa ou não. Então. Quando a gente agenda uma data de inauguração. Nós sabemos que até aquele dia. Nós precisamos inaugurar a nossa batataria. E por que que eu estou falando para você. Avisar dentro da comunidade. Lá no Sonho Dois da Batata. Porque lá na comunidade. Você não está se comprometendo só com você. Mas você vai estar se comprometendo comigo. E com vários outros batateiros. Que vão saber que o João. Que a Maria. Que a Ana. Que o Ricardo. Que o João. Que o Paulo. Vai todo mundo. Sabe ó. O Paulo vai inaugurar a batataria dele. É dia 8 agora. No dia do aniversário do Rafael. Todo mundo vai ficar na cola do Paulo. E aí Paulo. Está tudo pronto. O que que você já fez. O que que está faltando. Aí o Paulo vai chegar. Gente. Eu já fiz isso e isso. Aí o fulano vai falar. Olha. Está faltando tal coisa. Lá no passo número 5. Está falando para você fazer x y z. Você está faltando isso aqui ainda. Ó. Você não fez a validação da sua ideia. Ó. Esse equipamento aqui. Eu estou pensando isso. O que que vocês acham. E ali você tem uma comunidade de pessoas. Te ajudando para que você consiga cumprir o seu prazo. Quando você faz compromisso só com você. Quando você não joga isso para o universo inteiro saber. É. Às vezes você não cumpre. Isso é muito anormal do ser humano. Agora quando você falar lá na comunidade. Todo mundo vai saber a data da sua inauguração. E você vai ter que provar que você cumpre a sua palavra. Senão você vai provar que você não cumpre a sua palavra com nada. Nem com ninguém. Você não cumpre a sua palavra. Nem com você. Imagine se as pessoas. Que irão. Irão querer. Participação. Sua nos negócios deles. Como. Como. Afiliações. Como parcerias. Eles não vão querer. Então. Se prove. Que você dá conta. E quando você coloca. Coloca uma data. E se compromete com você. E com várias outras pessoas. É quase que impossível. Você não transformar esse projeto em realidade. Tá bom. Então. Esses são os seis passos. Das primeiras 24 horas. Você precisa a partir desse exato momento. Começar a executar esses seis passos aqui. Para você tirar o seu projeto da gaveta. Do papel. Da sua cabeça. Tirar esse sonho. Da sua imaginação. E transformar em realidade. Você precisa utilizar as primeiras 24 horas. Para fazer isso. É muito simples. Muito rápido. Muito fácil. Tudo que você precisa. Já está aqui explicado. Nós teremos mais vídeos explicando. Passinho por passinho. Com mais detalhe. Cada um. Cada uma dessas informações. Para que. No decorrer da inauguração. Você já sabe. Opa. Está faltando tal coisa. Isso aqui eu posso agregar. E aí você vai ter um projeto mais completo. No final. Você está com tudo bem montadinho. Tá bom. Então. É isso que eu precisava falar para você. Esses são os seis primeiros passos. Lembra que são 12. Nós temos mais seis outros passos. Para que você precisa aprender. Mas. Nas primeiras 24 horas. Para montar o seu negócio. Essas são as únicas coisas que você precisa fazer agora. Então. Comece agora. Agende aí agora. Qual é a data que eu vou inaugurar o meu negócio. Que dia exatamente. Porque às vezes falava. Mas eu tenho que inaugurar. Em 48 horas agora. Às vezes não. Porque às vezes você está com dinheiro para sair tal dia. Às vezes você não. Você está trabalhando com carteira assinata. Você só pode inaugurar no final de semana. Então. Defina uma data. Certinha. Aplique esses seis passos. Acompanhe os próximos vídeos. Que eu vou liberar na próxima aula. Já também. E faça isso acontecer. Nas primeiras 24 horas. É somente isso. Que você precisa fazer. E ainda hoje. Se você começar a validação do seu negócio. Ainda hoje. Ainda hoje. Nós estamos gravando esse vídeo no momento de tarde. Aqui por volta de. Sei lá. Não sei nem que horas que é isso aqui. Amanhã que esse vídeo vai pular para vocês. Mas beleza. Vamos lá. Coloque hoje no mercado isso aí. Mostre para o mundo inteiro hoje. O que você quer fazer. E as pessoas já vão te mostrar que elas querem. Você vai se surpreender o tanto de pessoas que querem. Esses produtos. E você vai ver. Poxa. Realmente está validado. Agora é hora de investir em maquinário. Equipamento. Treinamento. Curso. O que é que eu vou fazer agora. Aí segue o passo a passo. Porque no próximo. Seis passos que você vai encontrar pela frente. Você não consegue executá-los. Sem ter feito isso aqui. Tá bom. Então é isso. Eu vejo você na próxima aula. Um abraço. Fica com Deus. Tchau tchau.